Olá, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Roku, ai gente, eu tô acestrupiado, tá? Acabou de sair aí o trailer de jogabilidade, gente, estou gravando aqui na quinta-feira a narração desse vídeo. Eu tô feliz, tá? Tô feliz. Eu acabei também, tô fazendo upload agora do vídeo de análise completíssima do trailer aqui no canal, tá bom? E eu tô surtado mesmo, gente, tô surtado. Não vejo a hora aqui, ó, de terminar essa narração pra começar a fazer um cemitériozão aí, agora que a gente viu o lote de cemitério. Deu pra ver que é um lote bem grandaião? Ai, cara, que alegria na vida, não tem nem o que falar, meu Deus do céu. Mas antes, gente, claro, se você não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder mais nada, que nos aguardam daqui algumas semaninhas, alguns dias já aí com a nova expansão The Sims 4 Penacova. Lembrando que vamos ter aqui no canal sorteio dessa nova expansão. Então se inscreve pra não ficar de fora, deixa um like nesse vídeo também e, acima de tudo, se você puder, assiste o vídeo até o final, mesmo que seja numa outra aba ou deixando ele no mudo mesmo, toca no mudo aí ou toca no acelerado, não tem problema, mas deixa até o finzinho porque me ajuda muito, muito mesmo. E agora eu vou ler um comentário que foi deixado no nosso último vídeo de speed build da casinha inicial. Gente, vocês curtiram a casinha inicial? Eu vi que tiveram pessoas ali falando, Roku, traz mais casa inicial, por favor, tu quase nunca traz. Vocês curtiram o memo mesmo? Deixa o feedback aqui embaixo, porque se vocês realmente tiverem interessados, eu vou trazer mais casinha inicial. O pessoal da live eu sei que gostou bastante lá da gameplay, né, de live, assim, construindo o caso inicial, mas quero saber de vocês aí que curtem mais os vídeos de speed build. Então me deixa aqui nos comentários que o feedback de vocês, claro, sempre é muito crucial aqui na hora de eu trazer o conteúdo. Mas vamos lá, gente, comentário da Eri Gomes! Rokito, tô vivendo só pra ver seus cemitérios e tô morrendo de ansiedade com essa expansão. Meu Deus do céu, gente, eu queria dormir hoje e acordar já no dia aí, tá, pra gente jogar. Cara, meu Deus, eu não vejo a hora, eu não vejo a hora de ver os objetos. Que linda, aquelas lápides novas que estão pra vir, gente, eu quero tanto construir logo. Meu Deus do céu, ai, sei lá, gente, tá tudo muito maravilhoso. Aquele mundo lá, meio que dos mortos, assim, todo sombriozão. Eu não vejo a hora de ver melhor ele, poder ver todos os cantinhos, assim. E eu vi, depois eu falei, né, que parece que não tinha árvore seca nova, mas eu vi uma que parecia nova lá no meio. Depois eu dei uma reparada, assim, parecia uma árvore seca nova. Então já fiquei super empolgado, porque ela era bem bonitona. Uma coisa que eu gostei demais é que no Novo Mundo, lá pelo que a gente viu no mapa, ele tem muitos lotes grandes. Isso aí vai ser maravilhoso pra gente conseguir fazer umas mansões vitorianas, uns castelos, sabe, umas coisas meio romenas, assim, com inspiração, sabe. Vai ficar muito legal, gente. Eu não vejo a hora de começar a fazer umas casas, assim, sabe, com uma pegada vitoriana e meio macabra por trás também. Os objetos lá pra construção também, eles estão contribuindo demais pra uma pegada, assim, que, sabe, que vai encarnar bem o espírito mesmo, assim, trevoso. Ai, cara, eu não vejo a hora. Aquelas janelas lindas lá. Meu Deus, gente, eu sei. Eu só tô falando disso. Eu tô louco ainda aqui. Tô a Lucy Crazy, tá? Quero assistir o trailer mais uma vez daqui a pouco. É isso. Gente, inclusive, até refletindo já nesse vídeo aqui, nessa construção, porque eu comecei tentando fazer um palácio bem de boinha, né. Foi lá em Del Sol Valley, até, no lote lá da Cláudia Menescal. Fui fazendo uma coisa com branco, assim, e deu pra esse cara. Vou fazer um cemitério trevoso. Vou fazer um cemitério ali horripilante. Um cemitério não, ó. Eu tô com o cemitério na cabeça. Um palácio horripilante, macabro, assombrado, uma coisa assim, porque eu nunca trouxe. E palácio mesmo, eu já trouxe dezenas aqui no canal. Então, foi a hora dele, tá bom? Foi a hora dele. É claro que depois eu tive que migrar. Tive não, né? Mas eu quis migrar aqui pro lote da casa do Vlad, porque ele contribui demais com essa estética. Fica bonitinho. Ele tem os cemitérios com essas lápides defasadas. Já vou chamar aqui de defasadas essas lápides, porque a gente tá recebendo muita lápide nova. Então, elas têm ali ao redor já pra contribuir pra essa estética. Eu amo. Ser bem sincero pra você, gente, que uma coisa que eu queria muito, que eu fiquei pensando que agora, que viesse na nova expansão, é um efeito. Sabe aqueles efeitos que a gente tem, que é de acrescentar libélula, acrescentar vagalume, aquelas coisas, pato, cisne, sabe? Eu queria que a gente tivesse um efeito desses, que fosse pra acrescentar névoa. Cara, ia ser sensacional. Eu sei que a gente tem isso com mod, né? Mas eu queria que viesse nativo do jogo mesmo, pra gente colocar umas névoas, assim. Meu Deus, isso aí ia ser algo que eu ia ficar enlouquecido. Se tivesse, eu acho que ia ser o meu objeto favorito de todos, de verdade. De todos que virão, assim, na expansão, que eu nem sei ainda direito o que vai vir. Mas se viesse isso aí da névoa, eu ia pagar pau demais, tá? Porque eu ia querer colocar tudo nesses mundos, assim, de vampiro, sim. Se bem que esse daqui já tem uma névoazinha. Mas eu iria deixar o tempo todo, sabe? Com aquela névoa, assim, durante o dia, durante a noite, o tempo todo. Carregar bastante também, colocar mais do que a gente tem. Fazer umas casas assombradas. Não sei, ia ficar muito legal. Um pântano também. Às vezes nem precisa ser assombrado. Mas só de ser um pântano com névoa, assim, ia ficar incrível. Eles deveriam colocar isso aí pra gente. Vai que vem, né? Não sei, eu acho que não. Mas quem sabe? Tem um lotezinho agora, falando aqui ainda da nova expansão, que eu achei que talvez ele é meio pequeno. Que ele pode ser meio pequeno e acho que é um pouco assim, não tão grandalhão. Talvez deve ser um 30x30, 30x40. Que é o lote da casa lá da Dona Morte, né? Do departamento lá, maravilhoso. Do departamento dos mortos lá, né? Ai cara, muito legal. Mas eu acho que é muito pequeno aquele lote lá, assim. Não vai dar pra gente fazer um castelo ou alguma coisa assim. Vai ter que ser uma construção mais contida. Esse aqui que eu tô construindo, por exemplo, é um 40x30. Tipo, uma construção desse tamanho aqui já é interessante se a gente for ver. Mas é que eu queria uma com uma grandanhona mesmo, sabe? Mas se bem que eu acho que se for um 30x40, se 40x30, até acho que já dá pra gente aproveitar. Levando em consideração que nesse lote aqui eu aproveitei bastante ainda pra fazer coisas com jardim ali. Então, se for um, né? Daria pra ampliar e fazer uma casa maior zona. Assim, acho que no fim rola. Mas é claro que eu sempre vou reclamar de espaço, né? Você já me conhece. Só queria dizer pra vocês também uma coisa ainda nesse assunto que eu não vi ainda, não vi nada, não foi postado por enquanto no momento da minha narração aqui sobre a live dos produtores jogando com a nova expansão. Mas já tô avisando aqui, trazendo pra vocês que quando acontecer essa live eu vou fazer uma live no meu canal aqui de cobertura, tá bom, pessoal? Trazendo todas as informações ali bem certinho, surtando com vocês, né? Essa live, ela costuma acontecer sempre ali por volta das 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, às vezes 1 hora. É por volta da tarde sempre. Então, saibam. Acredito que ela vai acontecer na semana que vem. Até porque a gente já tá próximo do lançamento se a gente for ver. Mas é isso, tá? Já tá avisado aí pra todo mundo. Vai ter livezinha de cobertura aqui no canal. E agora sim, eu juro que eu vou falar dessa construção aqui, tá? Já disse que ela começou como se nada fosse, como um paláciozinho bem de boa ali, mas eu quis transformar em algo mais trevoso porque eu tô muito nessa vibe, gente. Eu tô assim, ó, com bloqueio criativo porque tudo que eu consigo pensar é voltado em casa vitoriana ou cemitério ou coisas assim. Eu não consigo visualizar uma construção que eu consiga fazer que não seja nessa temática. Então, tá bem difícil até pra mim. Ontem eu fiquei tanto tempo pesquisando, gente. Pesquisando a inspiração. Mas eu sempre acabava caindo em construção com essa temática. Mas eu não quero queimar a largada ainda. Eu quero esperar o novo pacote pra começar. Mas tá complicado. E é isso, gente. Tanto que eu acabei trazendo aqui. E é bom que, mais uma vez, eu tenha a desculpa de que nós estamos aí próximo do Halloween também. Então, isso daqui é uma construção Halloweenesca, né mesmo? Não tem nada a ver ainda com o pacote da morte, nem nada. Como um bom palácio, mansão aqui no lote do Vlad eu quis colocar uma cripta subterrânea lá com um caixão pra caso vocês queiram jogar com um vampiro aqui nesse lote, né, gente? Então, vai estar tendo, tá? Porque eu acho crucial aqui a gente ter um cantinho pra eles quando a gente faz uma construção assim com essa vibe. Vocês podem expandir esse porão colocando mais câmaras, digamos assim e mais caixões. Então, já fica a recomendação. Eu acabei colocando somente um mesmo pra ficar aquele centralizadão bonitão assim. Super recomendo vocês utilizarem o traço lá. Não é traço de lote, é tipo de lote. Eu sempre falo traço, mas é tipo. É o tipo de lote de casa assombrada, que é o que veio lá com a coleção de objetos do Paranormal. Maravilhosa. Melhor coleção de objetos da vida. Então, utilizem aqui porque, sem dúvida, vai agregar bastante na gameplay. Caso vocês queiram, né, gente? Caso vocês vão, assim, jogar com o Vampiro, daí acho que talvez nem condiz tanto jogar, né? Porque o Vampiro, ele já é o dono da casa. Não sei. Mas daí, ele é uma pessoa muito corajosa na maioria das vezes também. Então, ele não vai sentir medo com o Azuluzinha piscando nem nada do tipo. Mas é legalzinho, né? A gente gosta do Mafic. E, sem dúvida, eu quero botar isso aí demais nas casas lá do subúrbio, dos bortos que vai vir com o Ravenwood. Ai, vai ficar tão legal a gente misturar esses dois pacotes, cara. Pelo amor. Ó, deixa eu dizer que eu sei que, né, é palácio, beleza. Mas esse lote não ficou dos maiores, não, tá? Eu considero essa casa aqui uma média, gente. Não ficou muito, muito extenso. Já trouxe muitos palácios aqui gigantescos, assim, extensos. Mas essa, eu quis, como eu falei, né, valorizar um pouco mais do jardim. Eu falo jardim, parece até que tem um monte de flor lá, né, tudo seco. Mas não, é a parte do jardim, ali, se eu quis, dava valorizada. Então, a casa em si não ficou o maior dos maiores dos perrengues, assim, pra quem gosta de uma gameplay mais de boinha, né, numa casa média, alguma coisa assim. Tudo bem que tem quatro quartos, quatro quartos é grande, né, é extenso. Tem dois banheiros, mas não ficou aquele monte de sala, sala, sala e sala. Tem uma sala e um cantinho meio que de leitura, digamos assim. Tirando, claro, a sala de jantar, né, isso daí eu não costumo contar ali como sendo a meio que sala de estar mesmo. Acho que é mais basicona. Mas tá bem de boa, tá bom? Pra quem gosta de uma gameplay mais contida, sem dúvida, vai aproveitar. Infelizmente, o lote do Vlad, aquele também não é um lote grandalhão, 50 por 50, ou 64 aí, pra gente poder esbanjar espaço. Então a gente tem que se virar no que a gente tem. O valor dessa casa, 226 mil simoleons, ficou um preço dentro ali, porque você sabe que eu gosto de botar mais bagunça, tu acaba dando uma carecida, né? Já falei o lote, né, é onde fica a casa do Vlad, lá em Forgotten Hollow, né, tem que parar pra pensar aqui pra eu não errar o nome do mundo, mas é Forgotten Hollow mesmo. O download não vai estar disponível na minha galeria, vai estar disponível somente no download externo e o link está aqui na descrição, lá no site do The Sims Resource e vai ficar disponível a partir de domingo pra vocês baixarem. Caso essa data se altere, eu vou deixar escrito bem certinho na descrição, tá bom, gente? Não deixa de dar uma olhadinha ali. Aproveitem, tá? Aproveitem, porque eu sei que vocês estão no clima também, vocês já devem estar querendo aí fazer umas famílias meio trevozinhas, ou umas coisas assim, né? A gente não consegue pensar em outra coisa nessas alturas. Aí, é claro, gente, deixa as opiniões sobre o novo pacote aqui nos comentários, porque quando eu não tô falando da nova expansão, eu tô rezando pra alguém falar dela, pra me dar motivo pra falar também. Então, deixa as opiniões de vocês aqui embaixo, porque a gente vai ficar batendo um papinho aí conversando sobre as novidades, tá? Não se esqueçam, é claro, de se inscrever no canal, aproveitem muito essa construção, deixa um like também, porque nós nos vemos no próximo vídeo. tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!